Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram no primeiro vídeo que eu falei do hospital BYUI Fujita e agora nesse segundo vídeo eu quero dar continuidade com a experiência que eu tive lá com eles essa última experiência. Bom, como que é aqui, muitas pessoas ficam perguntando como que é aqui o tratamento ou se eu posso dizer como que os médicos fazem quando a pessoa precisa de um tratamento ou vai precisar de uma cirurgia, como que é tudo? Bom, quero passar um pouquinho pra vocês a experiência que eu tive em relação ao tratamento que o meu marido fez aqui no BYUI Fujita. Foi assim, gente. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo das cirurgias que ele fez e essa última que ele precisou fazer, o médico sempre ali pedindo exames a cada seis meses para ver como que estava o desenvolvimento dessa veinha que estava um pouco inchada. Aí ela tem um limite nessa veinha, ela tem um limite e já estava passando do limite normal foi ali que o médico falou que ele precisaria fazer essa cirurgia. Aqui no Japão, por mais simples que seja a cirurgia, eles sempre vão falar o pior. Essa é a realidade, gente. Sempre vão falar o pior. Os médicos aqui no Japão, geralmente, eles não ficam falando que vai ser algo muito simples, que você não precisa se preocupar, que vai ser algo muito assim, fácil. Não. Ele sempre coloca o mais difícil. Ele sempre fala das causas mais perigosas e não das simples, tá bom? Mas eu estou passando isso pra você, pra querer te dizer que se caso você for fazer um tratamento, se você for no médico, ele vai falar as coisas mais assustadoras. Mas eu quero dizer que não é pra você assustar. Ele fala isso porque se caso acontecer, pra você estar ciente. Mas os médicos, quando eles falam algo que é negativo, é porque eles têm certeza. Mas quando você percebe que os médicos não estão preocupados muito, eles estão falando assim, ó, não vai ser difícil, mas também não vai ser fácil. Pode ter complicação, pode ter alguma coisa, isso, aquilo. Não precisa se preocupar, porque eles sabem o que eles estão fazendo, tá bom? E aí foi assim. Aí o meu esposo falou que então iria fazer a cirurgia, já que não tinha outro jeito, né? Se ele não fizesse, era risco de vida, então ele iria fazer a cirurgia. Tá, quando ele aceitou a fazer a cirurgia, ele achou que o médico já simplesmente iria fazer um exame, uns exames ali, simples, e já iria internar ele pra fazer a cirurgia. Mas não foi bem assim não, pessoal. Ele gastou praticamente quase três meses fazendo exames e mais exames e mais exames para fazer a cirurgia. Realmente teve um preparo pra ele fazer essa cirurgia. Primeiramente, ele foi fazer exame, os exames, né? Exame do coração, né? As batidas do coração, ele foi fazer exame de todas as veias, aí fez um outro tipo de exame mais profundo. Foi ali também que o médico, né? Em um desses exames, ele diagnosticou uma das veias que ele tem, né? Isso eu posso dizer. Mas ela estava o quê? Ela estava mais fina. E o médico falou assim, olha, você tem uma veia que ela está afinando. E essa veia, se você não fazer um tratamento, você pode o quê? Ter um infarto a qualquer momento. Ela pode totalmente secar, entupir e você chegar a falecer. Olha só, gente. Ele fazendo um tratamento, né? Pra um outro tipo, né? Da cirurgia pra veia da horta, que era na perna, do lado esquerdo da virilha. E acabou encontrando uma veia meia fininha que estava perto do coração. E aí o médico falou assim, ó, vamos primeiramente agora, nós já descobrimos esse caso. Nós vamos agora fazer um tratamento nessa veia para que ela fique igual todas as outras veias do seu corpo. Para que ela fique grande, que ela fique cheia, né? O que aconteceu? Aí marcou um outro dia para o meu marido tomar um remédio, né? E aí ele precisou ficar sem comer 12 horas em jejum total. Sem comer para poder colocar esse líquido dentro da veia para fazer tipo um tratamento para que essa veia voltasse ao normal. Aí o médico falou, ó, se essa veia voltar ao normal, você pode fazer a cirurgia. Se ela não voltar, nós vamos ter que fazer mais, passar por um processo de tratamento para que a gente possa recuperar essa veia. E já na primeira tentativa, foi fazer o siti, né? Que entra dentro daquele tubo, que eu não sei como falar em português. Quando foi ver, as veias estavam normais. Aquela fininha, ela já estava no tamanho normal de uma veia saudável. Então ela foi praticamente, posso dizer, reformada novamente. E o médico pegou e falou assim, ó, essa veia está ok. Todas as veias do seu corpo, elas estão perfeitas para fazer a cirurgia dessa veia horta que está perto da sua virilha do lado esquerdo, né? Aí tá. Depois foi fazer exame de sangue, ver o açúcar, ver se tinha diabetes ou glicelina ou alguma coisa a mais, assim, que poderia prejudicar na hora de cicatrizar, né? Que fala, né? E aí, eles fizeram o exame e tudo. Isso aí foi tudo um processo longo, gente, né? Fizeram o exame. Já na hora dá para saber o resultado. Aí o médico falou, né? Que ele estava tudo bem, né? Em questão do açúcar no sangue. Só que tinha dias, né? Que ele percebeu ali que o açúcar estava um pouquinho alterado. O médico pegou e falou assim, ó, o necessário, seria bom, né? Você ser internado uns dias antes, né? Para você fazer a cirurgia, porque aí nós vamos fazer um balanceamento alimentar, né? Para você eliminar todo o açúcar do sangue, para que na hora que formos fazer a cirurgia, na hora, né, de ali cicatrizar o corte, cicatrizar rápido, né? Para que essa recuperação seja rápida, né? E aí, nós pensamos, eu e meu esposo, a gente pensou bem, né? Falou assim, não, já que o mestre está falando que é para eu fazer dessa forma, então vamos fazer. Aí, nós aceitamos fazer dessa forma. Aceitamos que ele fosse internado uma semana antes, para ele fazer um tratamento alimentar, né? Para que ele estivesse realmente preparado para a cirurgia. Aí, também, ele fez exame dos olhos, né? Porque eles querem saber tudo, 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 tudo de você. Fez exame dos olhos, para saber se a parte do olho tinha algum problema de pressão alta, porque vocês sabem, o olho também, ele tem pressão, viu? Tanto pressão alta, como pressão baixa, também tem essa parte também. Fez exame se tinha colesterol, se o colesterol estava alto, se estava baixo. Fez exame também... De que mais? Gente, foi muitos exames. É que eu não lembro agora, porque foi muitos exames, né? Fez exame também, assim, de toda a parte da barriga, né? Do fígado, do rim, tudo, tudo, tudo. Eles fizeram exame. Eles falaram, assim, que precisava saber de tudo que estava acontecendo dentro do corpo dele antes de fazer a cirurgia. Quero dizer que demorou, mais ou menos, esse tratamento, tudo, quase três meses. E ele ia... Teve um mês que ele ia, tipo, no início da semana, no final da semana. Teve um outro mês que ele só foi duas vezes por mês, né? Mas ali sendo medicado e sendo orientado pelos médicos. Aí, já chegando o tempo de fazer a cirurgia, né? Ele foi orientado pela nutricionista também, né? Eles quis saber, né? Eles fizeram perguntas pra saber de toda a alimentação. O que ele comia de manhã? O que ele comia à tarde? O que ele comia à noite? O que ele mais gostava de comer? Se ele comia mais verduras? Se comia mais doces? Se comia mais coisas salgadas? Se ele fazia caminhada? Tudo foi ali colocado no papel, ali no médico, né? E de todo esse processo, ele marcou o dia da cirurgia. E aí, no dia da cirurgia, uma semana antes, ele foi internado. Onde realmente foi para ter o controle, o balanceamento alimentar, para que a cirurgia saísse com sucesso, né? Aí, no dia da cirurgia, né? Quer dizer, perdão. O dia antes da cirurgia, o médico marcou uma reunião comigo e com ele. E ele explicou tudo, né? O que poderia acontecer se fosse algo pior. Ele disse que ele simplesmente ia fazer só um corte pequeno, mas através desse corte, ele poderia ter hemorragia. E se caso tivesse hemorragia grave, ele precisaria fazer transfusão de sangue. Poderia também, ele falou assim, que poderia também acontecer, assim, falta de respiração, né? Ele poderia ter problema de respiração, alguma coisa. O médico disse também que ele precisaria, se caso acontecesse, iria fazer só um corte. Mas se caso ficasse um pouquinho grave, ele precisaria fazer mais cortes no corpo dele, né? O médico falou assim, se caso acontecesse. Mas o médico estava dizendo que isso não iria acontecer. Mas se caso acontecesse, aí ele pediu para mim estar assinando esses termos que eu estava em concordância com a transfusão de sangue e também com os cortes que poderia, que precisaria, né? Não poderia não, que precisaria fazer, se caso acontecesse algo mais grave, desse algum erro, alguma coisa. E nisso eu assinei tudo, aceitando, né? E no final ele falou assim, que se a cirurgia ocorresse, tudo bem, iria gastar 3 horas. Se caso desse algum problema, alguma coisa, né? Precisaria realmente fazer alguma coisa, transborda de sangue, ou desse alguma aceleração no coração, alguma coisa, né? Ele falou que daí poderia demorar mais tempo. E nisso eu concordei tudo com ele, com o meu esposo, nós aceitamos tudo isso. O médico falou, o médico falou assim, então, está preparado para fazer a cirurgia amanhã, tal horário, até tal horário. E assim ocorreu. Gente, eu quero dizer para vocês que das 3 vezes que o meu esposo foi internado nesse hospital, no Bioin Fugito, eu quero dizer para vocês que, olha, o atendimento, a atenção dos médicos, dos enfermeiros ou das enfermeiras foi VIP, foi VIP. Ali realmente eles cuidam das pessoas que estão internadas. Realmente ali eles se preocupam. Claro, já é o trabalho deles. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não precisam se preocupar. Quem está aqui no Japão não precisa se preocupar se você for fazer uma cirurgia, precisar ficar internado. Eu quero dizer para vocês que os hospitais aqui grandes, eu falo os hospitais que tem nome, gente. Os hospitais grandes. Não esses hospitais pequenininhos, esses hospitais, eu posso dizer, até clínicas, né? Porque clínicas não faz cirurgia, né? Mas eu quero dizer para vocês que, se caso realmente você está com algum problema grave de saúde, vá em um hospital grande. Se alguém falar para você que é muito difícil, é muito caro, gente, vá lá, né? Vá lá, pergunte, se informe, para depois você tirar as suas conclusões. Mas eu quero dizer para vocês que esses hospitais grandes, eles não são caros. Não são, gente. E o atendimento é 100% excelente. Isso eu posso garantir para vocês. Para vocês não se preocuparem. Porque eles têm um cuidado todo especial com a pessoa. Todo especial. E quando um médico, eu posso dizer, em um hospital grande, tá? Quando ele fala que você precisa fazer a cirurgia ou que você precisa fazer o tratamento, eles não estão inventando, eles não estão querendo te enganar. Eles estão falando realmente porque eles sabem o que estão falando. Eu estou falando isso, gente, pela experiência, três vezes que eu tive. Três vezes, tá? Então, eu quero dizer para vocês que há muitas pessoas falando mal dos hospitais aqui. Mas eu quero dizer que aqui também tem excelentes hospitais onde o atendimento é 100% bom. Então, não se preocupe se você precisa fazer uma cirurgia, um tratamento, algo que corre risco de vida. Se o médico garantir para você que você vai ficar bem, vocês podem ter certeza que vocês vão ficar bem. Agora, se o médico realmente falar, ó, não adianta operar, não adianta fazer isso, eles não estão blefando. Não é que eles não querem te operar, porque eles sabem que se realmente for fazer, vai ter complicação. Do meu esposo, eles falaram que não ia ter complicação. Que ao mesmo tempo, eu até perguntei, eu falei, mas a cirurgia vai ser complicada ou vai ser simples? O médico, ele parou um pouquinho, pensou e falou assim, ó, tá, para tirar a sua preocupação, para mim vai ser uma cirurgia simples. Aí ele falou assim, mas eu não posso falar para você que vai ser uma cirurgia simples. Porque se eu falar isso para você, você vai pensar assim, nossa, isso é tão simples, então para que eu vou me preocupar? Então, ele falou assim que muitas vezes, eles por ser médico, eles não podem falar isso para o paciente, né? Então, ele disse isso. Então, eu quero dizer para você, viu? Se você aí precisa ir no hospital, vá no hospital realmente bom, né? Vá em hospitais que tem nome, hospitais que você sabe que ali você vai ser muito bem atendida e você não vai ficar decepcionada. Eu já fui em hospitais aqui mais pequeno. Eu não vou citar o nome, porque senão vai complicar o hospital. Mas eu já fui em hospitais mais pequeno aqui. Eu confesso a vocês, eu fiquei decepcionada. Decepcionada. Teve uma pessoa, na época que eu fui, essa pessoa, claro, não me conhecia. Eu estava ali para me pagar a minha conta. Na época que eu estava procurando um dermatologista, né? Eu estava indo em todas as clínicas e não conseguia encontrar um dermatologista que realmente resolvesse a situação da alergia, né? Que eu tinha, né? E nisso eu estava sentada perto de uma brasileira. E ela chorava muito. E eu olhei para ela e falei assim, por que você está chorando? Ela falou assim, eu estou chorando porque o médico falou que eu estou com câncer no pulmão. Eu falei, ah... Falei, não, mas tenha fé que tudo vai dar certo. E o que o médico falou, vai fazer tratamento? Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, não, o médico só falou para mim que é para me esperar para me morrer. Eu falei, o quê? Eu falei, que absurdo é esse? Ela falou, é. Ele falou que é para me esperar para me morrer. Eu falei, aí eu olhei bem para ela e falei assim, não, vai em um hospital maior, vai em um hospital bom, vai no bioinfugita. Porque lá, uma coisa eu quero garantir. Se eles falarem que tem como resolver, eles vão falar, olha, tem como resolver, nós vamos fazer um tratamento e tudo vai dar certo. Se eles falarem assim, ó, o seu caso é grave, gravíssimo, mas vamos ver o que dá para fazer. Porque eles vão fazer alguma coisa. Eu falei, esse médico aí, eu acho que ele não está bem. Falei para ela, né? Só que eu não a conhecia, né? Aí ela falou assim, ai, mas esse hospital é aonde? Aí eu expliquei para ela, né, aonde que era. Aí ela falou assim, não, eu vou ver sim. Ela chorando muito. Então, eu quero dizer para você, se você for em algum hospital pequeno, alguma clínica, o médico é colocar você assim, como caso perdido. Não desanime, procure um outro hospital, faz os exames e tenha certeza que no final você irá se alegrar. Porque é dessa forma, gente. Existem hospitais ruins aqui no Japão, sim, mas existem também hospitais muito bons aqui no Japão, como eu imagino em qualquer outro país. Então, eu estou aqui para dizer que esse hospital universitário aqui do Japão, o Bioin Fujita, é o melhor hospital que eu já conheci. Olha, de todos os anos da minha vida, é o melhor hospital. Aonde eu sou bem recebida, mesmo você sendo gaijin, estrangeiro, mesmo ali estando internado, eles tratam você como se fosse japoneses mesmo. Porque até na hora da alimentação, na hora de dormir, eles também fazem conforme com os japoneses, né? Então, eles não fazem acepção ali de pessoas. O tratamento ali realmente é VIP. Bom, passei um pouquinho para vocês dessa informação aqui dos hospitais e um deles foi do universitário do Bioin Fujita. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você quer perguntar algo para mim em relação aos hospitais daqui, à internação, médico, alguma coisa, olha, pela experiência que eu já tive, né? Eu quero dizer para você, no que for possível, se eu puder te passar algo, né, para tirar a sua dúvida ou para esclarecer algo que você está com dúvida, no que for preciso, eu vou estar aqui para poder ajudar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo com a Marcegal Oficial. Então, um beijo no coração de todos vocês. Tchau. 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 Tchau.